I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, eu tava na rua da água De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinha, achou que eu caio na lábia Baby, eu tava na rua da água De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinha, achou que eu caio na lábia Baby, eu tava na rua da água De goqui, de radi, cê me avistou do nada